Oi meninas, tudo bom? Esses dias eu fui na 25 com a minha irmã e acabei passando em algumas lojinhas que eu adoro e decidi compartilhar com vocês as minhas comprinhas que eu achei que fiz compras ótimas Comprei algumas bijus, comprei cenário novo, olha que fofinhos, e comprei esse aqui também Então vou começar falando, primeiro da lojinha que eu comprei esse aqui, que é a Bendito Seja Ela fica na ladeira Porto Geral, então logo quando você sai da estação de trem, né, da São Bento subindo um pouquinho a ladeira, você já vai ver essa loja Ela sempre tá em promoção, então ela sempre vai ter uma placa de promoção É uma loja muito fofa e ela tem muitas bijuterias legais e decoração pra casa também Então eu acabei comprando, acho que eu paguei R$17,00 ou foi R$12,00, agora não tô me recordando Mas eu achei que foi um ótimo investimento porque eu queria uma bandeirinha fofa assim E de cacto, né gente, é por amor Então eu comprei, esse brinco que eu tô aqui, achei lindão Ele tava na promoção, acho que eu paguei R$9,90 E as promoções lá geralmente são 50% Então ele é vinho com preto, eu acho que super combina assim com algumas roupas que eu tenho Principalmente porque eu ando usando muito preto, então um pouquinho de cor no look vai bem, né Então a gente arrasa no batom, no brinco, na unha, no sapato, enfim Então eu decidi comprar e porque é preto também, né E preto, aliás, combina com tudo Outro brinquinho que eu comprei lá foi esse aqui, que ele é douradinho Com a parte de baixo pendurada num nude rosado Como eu uso muito rosa, eu achei que ia ficar legal Ao mesmo tempo, né, combina com outros tons Como tipo, a delvinha aqui, ó, combinaria Combinaria com azul marinho, com branco E eu achei legal porque eu tenho pouco brinco com dourado Então eu quis comprar tanto pelo dourado quanto pelo formato de gotas De ter um monte de gotinhas penduradas Que eu achei que fica um charme Eu paguei nele, deixa eu pegar aqui Foi... ixi, ceguinha R$12,90, também lá na Bendito Seja Lá a gente se controla porque tem muita coisa legal E é uma loja que eu sempre entro, acabo comprando E lá eu sempre compro também coisinhas de cabelo Então eu comprei esses aqui, são os tic tacs E o rabinho, né, o lacinho pra prender o cabelo E eu achei muito fofo porque eles são bem coloridões Super usuais pra primavera e verão Tava querendo mesmo alguma coisa pra prender a franja Prender algo assim, sabe? E eu acho que vai dar super certo Subindo a ladeira Porto Geral mais um pouquinho Você encontra uma galeria É na mesma calçada que a Bendito Seja E tem uma loja que ela é gigante No andar meio térreo Vou chamar de térreo Que logo quando você entra na galeria É um térreo, né? E depois é tudo pra baixo É... tem uma loja gigante lá no fundo Que chama Mauro E ela sempre tá lotada Tem de tudo lá E eu geralmente compro anéis E eu fui lá, comprei três anéis Esse preto que eu uso mais ou no dedo indicador Ou no dedo do meio Dependendo Tem dias que eu tô mais inchadinha Tem dias que eu tô menos inchada Então eu revezo os dedos Eu achei que é legal também Pelo fato de eu estar usando bastante preto O formato com essa pedra grandona Não é assim algo que eu tenho E aí eu comprei lá Ele tava três e pouco Tinha uma promoção Que você comprava acho que doze anéis E pagava dois reais cada um Então dava vinte e quatro reais Como eu tava com a minha irmã e minha sobrinha Cada uma pegou um pouquinho Acabei ficando só com dois esmaltes Gente, só vai sair esmalte nesse vídeo Mas eu não comprei esmalte Enfim, comprei dois anéis Eles são iguais Eu não consegui me defender Não tem desculpa Mas é que assim Um eu vou usar no anelar E o outro no dedo médio E não vou usar juntos Porque um tem uma pedra rosinha E é prata Com um monte de brilhinhos Que eu achei muito fofo e delicado E o outro é pra usar no dedo médio Ele é dourado E tem uma pedra divina verde E eu acho que vai ficar legal Pra usar na mão Que eu uso aliança Porque vai acabar combinando, né? E se eu tiver com um look mais esverdeado Mais neutra Também vai ficar bem bonito Então eu acabei comprando igual E minha irmã comprou oito anéis lá E saio super feliz Então lá tem uns preços bem legais E se você garimpar bem Você encontra colar, pulseira Bonito e barato Eu nunca ando na 25 Acho que vai 98% das vezes Ou 99% Eu ando aos ao redores, né? As ruas ao redores da 25 Nunca ando lá na 25 mesmo Então eu vou indicar pra vocês uma loja Que ela é incrível Ela fica uma rua pra trás da 25 Então você descendo a ladeira Porto Geral Ao invés de entrar na 25 Você continua reto E entra uma depois Ela chama Acomendador Ábido Charrinho É algo assim A rua A boutique Kenos Ela é mais árabe Assim Tem umas bolsas bem diferentonas São caras Porém você encontra Bijuterias lá Com preço um pouquinho maior Porém tem coisas lindas Que você consegue também comprar Com preço mais acessível Claro Você encontra brinco Eu comprei um brinco de 12 reais Tem de 20, 30, 40, 50, 100 Então você olhando Vendo o material Vendo o que você quer Você encontra sim Preços mais acessíveis Eu comprei esse brinco aqui Que lá no fundo da loja Eu tenho uma sessão de promoção A louca das promoções E eu comprei esse rosinha Lindo Com uma pedra coral E pedrinhas brancas Ele brilha muito Eu usei pra sair com meu marido E com a luz batendo Esses brilhantinhos Gente Chama uma atenção E dá um destaque Porque é um brinco grandão Sabe E ele foi 12,50 Porque eu comprei na promoção Acho que era 25 Ou foi 12 reais 12,25 Que era 24,50 Era algo assim E eu comprei Na metade do preço Quando eu entrei na loja Eu falei Vamos entrar aqui Só pra ver Já tava muito de fome Já queria ir embora Queria ir comer espirra Falei Vamos entrar rapidinho Quando eu entrei Não foi rapidinho Eu achei esse brinco coral E ele tem essa franjinha Embaixo Que eu tava louca por um Mas todas as que eu encontrava Não... Sabe quando você fala Ai, não combina Acho que eu nunca vou combinar Com brinco Com... Com esse chuchuquinha aqui E ficava procurando e procurando Ou às vezes eu encontrava Achava bonito Mas achava muito caro E eu não comprava E ele vem com uma flor aqui, ó Que me encantou Que eu achei super delicado E a cor, ela chama atenção E coral, né? Então achei muito bonito também E eu paguei 20 reais dele 20 Perto de outras lojas Que eu fui encontrando Não lá na 25 Porque eu não entrei nesse dia Muito em todas as lojas De bijuteria Só entrei mesmo Nas que eu gosto Que eu acho bacana comprar Então eu não tinha visto Nenhuma de pelinho Como que chama isso, hein? Alguém sabe? Eu tô chamando pelinho Chuchuquinho Sei lá Parece coisa de cortina E aí eu me encantei com ele E achei que o preço Não tava caro Perto de uma loja Tipo a Renner Assim Que eu tava encontrando Uns brincos desse Por 40 reais 50 Ou algumas lojas De shopping também Que estavam bem caras Então eu achei que 20 É um preço ok Porque são bijuterias Bijuterias que por mais Que sejam da 25 São bijuterias de qualidade São bijuterias bonitas Que vão durar sim Então é isso meninas Essas foram minhas compras Deixa aqui embaixo Indicação de alguma loja Que você sempre vai Que você ama aí Tanto pra decoração Pra coisa pra casa Que eu quero saber Ah! Esse aqui ó Eu comprei Em lojinha De decoração de festa Chama Riso Eu indiquei uma loja Uma rua depois Da 25 É A Riso fica Pra frente Gente Tem de tudo Pra festa Imagina Tu quanto é tema Tem unicórnio Tem sereia Tem panda Tem Tem de tudo Tudo que você pode imaginar De tema infantil Ou até pra gente Tem de tema Youtube Tem tipo de tema De tudo E aí eu achei Isso aqui Tem muita coisa legal Vale a pena Parece loja Nos Estados Unidos Com tanta coisa de tema Que tem E sua festa Vai arrasar Então é isso Deixa aqui nos comentários Que eu tava pedindo Alguma indicação Que vocês acharam Nas minhas beijos novas E se inscreve no canal Se você é nova por aqui Tem muita coisa legal Vindo de moda Esmaltes E beleza Um beijo E até a próxima E aí E aí E aí Obrigado.